Eu estou aqui para mostrar para vocês como é que se joga rabo pelo aplicativo rabo Saiu para mais um sensorial para os lubes Foi através dos lubes, né? Então vamos lá Você clica ali no aplicativo, obviamente Quase que cai o negócio Olha o bug começando Olha o bug começando O bug começando O bug começando O bug começando Olha porra Vai, dois vezes eu quero esse negócio Descute a palavra Essa merda que já está avançando Nossa, é um demais Olha Olha É só que me falta Agora eu vou mandar umas postas para fazer essa merda aqui, que fica assim, ela carrega no carrega, tem que usar de internet bom viu, tem uma, oh, o que é que foi, o que é que foi, sei lá mas, minha bateria está a acabar, eu tenho que ir, eu vou caigar novamente, eu vou dar uma pausa aqui, deixa eu não calar isso, eu estou desculpando, vou selecionar um personagem, selecionado da minha irmã, minha irmã, minha irmã, na verdade essa porta era minha, minha irmã que tomou ela de mim, fica usando como se fosse dela, menina, eu tenho só oito anos, eu já quero jogar a burra, a burra, você consegue, é um jogo, peraí, eu já estou quatorze né, isso aqui é bom, e por que é essa daqui, que cruzes credos, vamos lá, olha só os bagaceiros, vamos dar uma outra pausa aqui, que está fora, funciona, funciona, conseguiu divulgar, dá um bug, caralho, ah, outra vez, bom, então vou ensinar para vocês aqui, o básico, o básico, o básico, para que vocês saibam de uma boa, coisa, primeiramente, uma dica muito importante, que eu quero ressalvar para vocês, e olha, prestem bem atenção, essa dica é muito importante, e uma deus que eu acho muito importante, sabe, eu dou essa dica para todo mundo, é o seguinte, é o seguinte, olha, nunca vá nos sites, de moedas credos, móveis credos, essas coisas, porque são a maior mentirada do mundo, eu já caí muito nessas brincadeiras, eu sei como é que, eu tive duas contas bonitas por causa disso, duas, para nunca mais, eram contas tops que eu tinha, eu tinha duas, uma de dois mil e doze, e outra de dois mil e onze, eram tops, foram banidas por causa disso, eu estou com uma raiva do caralho, eu vou passar para o suax, eu vou dar uma reclamação, esse cara assim, eu já tentei de tudo, mas já passou do prazo de seis meses de revisão de banamento, isso é isso, para mais informações sobre isso, vocês olhem na ferramenta de ajuda e coisa e tal, mas isso não é um assunto para agora, continuando, vamos para o básico do negócio, primeiramente, vamos para um quarto, aqui no navegador, normalmente, que seria elevadorzinho, clica em qualquer carro, clica não né, toca em qualquer carro, aqui no caso né, mais próximo é pausa, vou dar uma pausa, não, não vou dar pausa não, ok, ok, então eu vou ensinar para vocês aqui no meio do básico, para aqui do bug, pronto, voltou, bom, aqui, você clica no celular, na cabeça do celular para mim, esse celular não é meu, é da minha irmã, você vai no meu perfil, você vai no meu perfil, vai no meu perfil, vai no meu perfil, dessa, dessa parte, eu fiz parte, muita parte disso, desculpa, muita parte disso, é bom, para ver suas cookies, se você clica em qualquer, qualquer emblema, você pode mudar também, se você quiser, por exemplo, eu não quero, eu quero mudar, por exemplo, deixa eu ver aqui, essa porcaria, vou ter que ver como é que eu faço, essa daqui, você vai, escolhe qualquer, embala, vou escolher um xixi, uns xixis, aqui, quer ver, xixis são os que já foram completos, mas tem muitos, são completos com 10, essas coisas assim, vou por exemplo, este daqui, magneto dos patins, retorca, mudou, aí você retorca de novo, vou deixar aqui, traca, minha irmã é muito chata com essa conta, vou deixar aqui, só os pixels, senhora, os pixels da casa, aí aqui, você arrasta, caderno, você aparece os, amigos, tá um, um bug, que só mostra por cento, percent, comment, percent, mostrando um bug, que eles estão usando, né, você arrasta de novo, tem os grupos, você pode adicionar no grupo, ou retirar grupos, os grupos que eu já juntei, é isso aqui, essas aí, estão em débito, essa, eu só vou, isso aqui eu vou levar no banco, agora, essa aqui eu quero ir ver, gente, eu vou pôr um grupo muito, eu tenho os carregidos, de pagamento lá, de ITTU, esse é um grupo muito, eu creio, eu estou pagando eles religiosamente, eu vou voltar para os emblinhos, que não tem mais, depois do meu bloco, eles estão tocando aqui, olha, elas estão com muito bug, tá, mas é tocando nesse lapisinho aqui, tá, apareceu, se eu der uma espessora plus, eu vou deixar, assim, você clica no ok, para mudar, ou clica em qualquer outro lugar, para mudar, mudou, não mudou, não mudou, e se for, agora, vamos começar os usuários, como é que mudou, você clica no seu avatar, no app de novo, vai nos usuários, super a carregar, aqui tem uma linha, está demais na internet, eu treinei, na internet móvel, é uma merda, vocês sabem disso, como é que são as coisas assim, aí, aqui ó, vocês estão aqui ó, é, como é que é mesmo, treco, é mais difícil, aí tá, aqui, são os rostos, você pode pôr um rapinho, pode pôr, os olhos arregalados, pode pôr, de coisa, então é mesmo, pode pôr, vai entender né, aí, você pode mudar a roupa, pode pôr um neguinho, tampão, branca, pode pôr branquelão, pode pôr umas cores normal, HC principalmente, para pôr umas cores normal, aí você pode mudar o gênero, assim, eu vou, não vou falar sexo não, aqui né, já falei, mas, pode mudar o gênero, você lá tá criticando aqui, o menino ou o menino, entende, vou deixar menino, porque é minha irmã, é minha irmã, é minha irmã, óbvio, aí tem, depois você fica na cabeça, por exemplo, aqui você muda seu cabelo, aí depois você muda seu chaveiro, o gênero, os que você usa na cabeça, o gênero, aí por exemplo, para mudar você pode arrastar, ou tocar no que você quer, usar, arrastei, mudou, pra esse negócio, ah, grande coisa, viu Maria, toquei, também mudou, aqui tá com fio, com aquele negócio, com capacita de droga, também tá bom, aí você pode mudar, assim, você muda seus nossos olhos, aqui você muda seus olhos, aqui você muda seus olhos, aqui você muda suas máscaras, volta, vira aqui ó, você, vai para a parte de cima, casados, você muda, ponteira, não tem nenhuma dessas coisas assim, embaixo tem camisas, você muda suas camisas, rapidez, bijuterias, você muda seus colares, essas coisas assim, vamos lá, aqui você muda suas estampas, volta, aí depois você clica em baixo, debaixo, aí tem as calças, acima das calças, óbvio, não sai, se for me é, põe calças para o homem, ou então se for me põe, põe uma galera, sai aqui, é disponível para os dois gêneros, de uma falha na minha garganta, aqui desculpe, aqui em baixo ó, só você muda seus sapatos, põe chinelos, põe outras coisas mais, putofas, aqui você muda seus cintos, põe, é, põe, põe, embaixo tem uma guarda-roupa, que é exclusivo para, os, francês, eu não sou da fé, sou bobotão, haha, embaixo você tem, os usuários da moda, que não são da moda porra nenhuma, desculpa, não é porra nenhuma mesmo, coisas assim, não é nenhuma, pra ser mesmo, olha lá, as cruzas horrorosas, cruzas credas, aqui em baixo tem os efeitos, só que dias que eu tenho nenhuma, tem um pirão, eu não desculpe, não dá pra mudar, acho que aqui não dá pra não, porque, né, não tem um pirão, pô, então tá, aqui, tem um detalhe que eu esqueci de falar, se você clica aqui, em cima no aplicativo, 10, quantos diamantes que você tem, eu tenho um C, o lance de diamantes, se você tem vem 3 diamantes, nossa, que merda, haha, não só 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, isso que importa, haha, tá bom, tá bom, tá bom, parei de me achar, aqui tem os ducats, tem 532, aqui tem HC, tem 0, e ali do lado, tem o, com o arquiteto 0 também, aqui, você pode ir direto para o negócio, né, o arquiteto dos balanços, né, então, é, é, aqui, você, nossa, aqui é uma última coisa que eu vou mostrar pra vocês, o que isso significa, aqui, eu vou mostrar o resto depois, agora eu vou mostrar as outras utilidades, isso daqui, por exemplo, aqui, diz as notícias, o que que se passa, agora eu, nossa, meio que desatualizado, lá, 18 de julho, a gente já tá em 25 de julho, né, muda, muda, ah, muda, 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 tá uma laga do caralho aqui, desculpa, viado, mas tá na laga do caralho, ah, WTF, tá bom, embaixo tem suas, as promoções, as promoções de risco, que o, rabo, eu faço, se comprar na, feira livre, é meia vez melhor, com certeza, é meia vez melhor, tem os novos, mobs, rabolinho, tudo pra gastar, ah, mas tá, embaixo tem os presentes grátis, que é uma, uma campanha que eles estão fazendo, neste mês de julho, um pedaço de junho, já tá vazando, e acho que agosto, também vai pegar um pedacinho de agosto, ó, já tá na laga do capito, aqui ó, olha, tá bom, 32 dias, ó, aqui, é o navegador, você vai para o próximo lado, se você, aqui mostra, primeiramente, seus, agora eu cliquei em todos os partos, isso aqui tá errado, com certeza, é errado, todos os partos, seria, todos, espaços, os, espaços, partos, começar todos os partos, tudo junto, e esse é o meu celular, que tá esquentando, pra caramba, e aqui eu tenho uma internet móvel, que ele não vai parar, ele não funciona, mas tá, aqui você vai falar alguma coisa, ó, eu vou falar, oi mesmo, oi, aí nossa, balãozinho de fala, que eu não sei o personagem, aqui você pode gritar, se tiver outra pessoa, lá no quarto, é o seu celular, já tá acabando, minha memória, vou te falar com o nome de bateria, a bateria tá acabando, aí esse negrito, essa aí eu falo negrito, oi, olha lá, aí aqui você muda esse balão de fala, tem esse aí, que eu te mostrei, que eu te mostrei pra vocês, parando os rabos normais, tem esse daqui ó, tem, tem, que eu vermini ne, tem esse daqui ó, aqui, ó, aqui, e que eu vou completar ele, lá, um, 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 Pus errado Bom, continuando Aí tem esse daqui, ó O amarelo Amarelo Tem um Deixa eu ver aqui, outra cor O verde E por último Tem um sim Os HCs Tem uns exclusivos Pra eles Não sei para que exclusividade Pra essas merdas aí Que você acha Não tem nada contra os HCs Só brincando Mas tem uns exclusivos pra HC Feitos pra viver A propósito Mas tá Desculpe Curte o mundo Aqui Você vai pra loja Aqui o principal As novidades No aplicativo No computador Mostra os que falam lá Nas coisas mais descentralizadas Aqui tem os mobs Vários Tem as roupas Favoritos Nossas coisas assim Tem os mascotes Filhotinhos Um tipo fofinhos Nada Sem nada Tem os clubes Que é HC Ou O Clube do arquiteto Que é lançado 2014 Tem os créditos E diamantes Mas é isso Aqui tem o inventário Espero ter que ligar aqui também Não tá fazendo nada menino Isso aí Ó Aí você tem os seus mobs Que eu tenho aqui Tem 72 palatas Olha isso aqui Aí ó Embaixo Tem os Alugáveis Não tem nenhum alugável mesmo Os mascotes Essas Mascotes Olha Gatoso Esse aqui é um gatinho Tá bom Tem os botes Tem o club de arquiteto Que vai pra loja E o nosso club de arquiteto Tem os mobs Pois é Aqui você mostra os seus amigos Os online Tem o online E todos os amigos Tem 294 palatas Então Então é isso Esse é o mais básico Do trem Tem muitas coisas Que eu só vou mostrar Aí pra sair Você clica aqui ó Ainda tem um negócio Que é seu cafô Por exemplo Vou mostrar uma cafô Pra vocês Meu cafô Fim O culpador Que é meu Que eu criei Olha lá Meu bot Você vai pro seu cafô Aqui você vai pra ajuda Central de ajuda Aí você pede qualquer ajuda Aí no rabo Essas coisas assim Você pode pedir pros seus ajudantes Eu sou meu ajudante Aqui no rabo E eu posso ajudar vocês Muito bem também Aí aqui ó Tem o entendimento O usuário A rabo de pita Política de segurança Um pontão Pede uma emergência Aqui você pode mudar de personagem Aqui você pode mudar de personagem Secionar personagem Por exemplo Vou pôr nesse arroba aí Secionar personagem É meu 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 tá lento de internet aqui carregando, 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 olha lá, mudou de onde é personagem, essa aqui de novo, clica não, toca né, no caso, olha aqui, vai não, vai não, vai cadê aquele outro aqui, olha, st.ing, selecionar de novo, 17 dias é mentira, acabei de ficar rodado, olha aí, está ajudando minha irmã, olha aí, está dando, carregando, carregando, é aqui, lembrei de uma coisa também, quando você baixa o aplicativo, aparece lá, quando você clica da primeira vez, aparece um negócio lá, e aí, seleciona seu país, aí seleciona o Brasil, se você for do Brasil, e outros países, se você for de outros países, tem lá no Brasil, Fernândia, essas coisas assim, Estados Unidos, aí para sair, você clica aqui no S.H.zinho, ali de cima, saiu, carregando, 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 e aí, acabou, prontinho, então galera, é isso aí, né, então é isso aí, beijos pra vocês, esse é o meu primeiro tutorial que eu faço sobre rabo, e é isso galera, falo,